Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de GTA RP Então, cara, já deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e ativa as notificações E mano, hoje o negócio é o seguinte, faz muito tempo que eu não apareço aqui na cidade Eu sei que você é novo aqui nesse canal, ou talvez não Então mano, já bora fazer o seguinte, já se inscreve, deixa o like Cara, vou postar vídeo de GTA aqui todos os dias nesse canal Vou voltar aqui e postar GTA nele, no outro eu vou postar Fortnite, então vai ter os dois aí Quem quiser se inscreve no canal de GTA, quem quiser se inscreve no canal de Fortnite E cara, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, eu quero ver se o pessoal ainda lembra também Eu não sei por algum motivo Eu tava longe da garagem, é que a garagem é, mas cara, é do outro lado da rua Meu papai amado Corre com tia na casa da tia Corre se pó na casa da avó Tô escutando barulho de polícia Será que a polícia é meu? Deixa eu pegar meu carro e vamos embora Meu tio de uriu Mano, faz muito tempo que eu não entro Ah, tipo real, mano Deixa eu vir aqui, eu vou pegar meu carro Né, minha super máquina Ih, tá atrasado Eu tenho que pagar ainda pra tirar o bicho Tá, beleza, eu tenho dinheiro pra pegar, né Se eu não tivesse, quanto que eu tenho de money? Ah, 30 mil, tá, Mac Na verdade, né, ainda tem os carros lá, né, do meu tio Pra gente buscar Se vocês querem que eu poste os outros vídeos de GTA aqui Que tá lá no outro canal, pra vocês entenderem Porque eu já postei dois vídeos no outro canal Se vocês quiserem, eu posto aqui Eu coloco o link pra vocês Enfim, comenta aí Eu posso repostar em um vídeo só O que tal se Ixi, marinha Oxi Os caras estão se coelhando ali Vamos ver o que que tá pegando aqui na praça Pô, gostei daquele carro Vai fazer o que no barco, velho E aí, hein Invejoso Invejoso? Tem olhos? Ou você é cego? Mas o seu carro é igual meu? É, tem invejoso Olha, eu vou marcar aqui Bicho, não tô conseguindo te entender Deve ser de CH Deve ser de CH Tô bem com você Ixi, marinha Acho Entendi, foi a nada do bicho, mano Eu quero encontrar pra ver onde tá as peoples dessa city Tem um aqui dentro da delegacia Eu quero ver se eu vou ser bem recepcionado Aparentemente não tem ninguém aqui Bom, vamos dar uma volta por aí Vamos ver o que que tá pegando Qualquer coisa eu dou uma Vou fingir que eu cheguei chegando Vou lá dar uma turnadinha no meu carro Dá uma turnadinha no piscirico Ó Trisfitando, parceiro Cara, eu tô com alguma coisa errada? Eu tô com um dinheiro sujo Nossa, Maria O que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Ah, meu Deus Ah, meu Deus do céu O que que é isso? É reunião? Ah, reunião É, eu quero saber o que é que esses caras estão fazendo aqui Opa, cidadão O que é que ele faz a loja melhor? Curiosos Falou, galera Por que que o senhor teve essa reação me ver? O que que eu tenho que ter um troço feio? Sua blusa brilha muito, sabe? Ah, entendi É que você ainda tá no passado Todo preto e branco, tá ligado? É, sabe? Chinelinho, calça Blusa, cabelo O que que aconteceu da fuga agora? Mas o que que tá acontecendo aqui? Foi um assalto? Foi um terrorismo? É, tiro Tiro, porrada e bomba, sabe? É E cadê os bandidos? Ah, os bandidos Tão aqui no seu fim Ah, mas a polícia não vai levar presos os bandidos? É isso mesmo? É Não, pá A polícia Eles desistiram Eles vêm, eles vêm Deixa solto Não, relaxa Que isso, que isso Relaxa Vai rolar a boita aí Ô, como é que é teu nome e cabelo branco? O meu é bispo Vai lá, meu cidadão Entra na vitreira lá, vai É pra mim entrar? Não, não Senhor, não O outro senhor Ué, do esse lado aqui Senhor, o senhor é padre Ô, bispo Sai daí, bispo Porque o senhor é um bispo Salve, bispo Sempre quis entrar na viatura Salve Ué, entendi Filho, piloto Não Foi mal Foi mal Tá roubando Foi mal Calma, não me mata Ah, ele tá roubando E aquele carro ali do outro lado da rua? É de algum senhores? Não, fica ouvindo É o mecânico, acho, não é não? Pode, pode Pode estar circulando aí, ó, mecânico Você tá curioso? Pode estar circulando E aí, meu querido Eu vi que eles me reconheceram ali Que isso? É martelinho de ouro? É martelinho de prata mesmo De ouro tava muito caro Eu passei na calçada que o policial não falou nada Eu acho que eu conheço aqui Como é que é isso? Tá metendo Ô, doutor O martelo não arruma assim não Isso aí Você vai quebrar o carro Olha lá, olha lá O mecânico Você não vai fazer nada Que isso? Ô, meu doutor Vocês vão deixar o mecânico Fazer aquilo lá assim Você empinando com o carro? É, meu cavalo não Vai lá, ó Então eu posso Eu posso empinar com o carro É permitido Enfia meu cavalo aí no teu carro Ô senhor, se não for pedir demais O senhor pode parar de alugar eles Que a minha pena já vai ser grande Eu não gosto de esperar muitos Mas eu não tô alugando eles não Vem cá, vem cá, ô Ô, doutor Tem como não a gente... Não, mas aí é culpa dos policiais Aí você processa eles Eles que estão enrolando Ô, bispo, bispo Oi Ô, bispo Ô, esse médico Eu acho que ele tinha que estar com uniforme, né? É, realmente Isso daqui é médico? É, parece Ah, mas não é não Não, não tem serviço não Não é beleza Nunca mais serviço Estacionou bonito, hein Vou lá na delegacia Não, eu queria falar um negócio pra vocês Antes de ser serviço Tem um pessoal que tá trolando aí Tá chamando a gente Não tá terminado Opa, senhor Pode ser o nome O meu é bispo Bom? Ó o invejoso, ó o invejoso ali, ó Ó o invejoso Que invejoso Aquele cara lá Igual o meu, ó Ficou com inveja Que isso? Eu vou lá, eu vou lá Lô pra os outros Na delegacia, vamos lá Calma aí, bala, bala, bala Peraí Onde é que? Será que eles iram pra cá? Não, acho que eles foram lá pra... entrar fora da cidade, tá ligado? A prisão, acho que eles foram pra lá. Ou eles mandam os caras direto pra lá? Não sei. Calma aí, deixa eu entrar em serviço rapidão, só pra ver onde é que eles estão. Achei, achei, achei. Ele tá no posto de gasolina. Ai, ninguém sentiu saudade de mim. Cara, eu tô com medo de levar multa nesses radars que, pelo amor de Deus, é. O que é isso? Tomei um pau ali do carrinho do... Eita, bateu. Fuia, quase. Eu tô achando que tá rolando... Deu ruim, deu ruim. Então se tá rolando é tiro. Tu acha? Eu tô sem peso. Vai fazer o quê? Vai cair fora ou vai se meter no meu tiro no tempo? Eu vou ficar vendo aqui. Vai lá comprar pipoca. Tu vai ser chamado daqui a pouco? Tu é médico? Não, eu tô fora de ser isso. Entendi. Entendeu? Vou ele fingir que eu vou abastecer. Eita, sim. Eu quero morrer. Ô, segura. Isso aí é uma bala perdida batendo. Isso aí é explodir a culpa no heróis, ok? Tá bom, tô abastecendo meu carro. Polaradeus. A polícia... Ih, eu não tenho nem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Caralho, eu nem sei se eu tenho aqui. Não, mas é que eu não tenho dinheiro na carteira. Eu tenho que te passar aqui, chega. Não, não, mas não tem carro não. Tá cheio o tanker. É só mesmo pra alugar aqui. Mano, foi até bom mesmo, porque o meu tava fazendo. Ô, senhores, a gente tá saindo. Eu preciso dar um parabéns pra você. Você vai parabéns pro bar? Ele falou que não tá em serviço. Ah, eu? Não tô não, né? Tô não. Vou falar pro seu diretor. Quero ver o que vai acontecer. Nada que vinte mil na mão dele aqui. O quê? A gente não fez... Oxe, eu não tenho serviço, cara. Nada que vinte mil na mão aqui do paramédica. Trabalhei o dia todo, hoje sozinho aí. Se eu quero vinte mil, vou te dar vinte mil por cima. Vinte mil. Se me dá, eu ajudo todo mundo. Vinte mil pra ele e dez mil pra mim. Porque eu sou a gente dele. Só posso dar uma focinha aqui pra vocês, quem é que precisa. É porque... Porque o nome dele é Afonso Mão de Seda. Ó, vou te encontrar uma história. Um dia tinha Gabriel e Leonardo. Leonardo emprestou vinte reais pra Gabriel. Então Leonardo dá vinte. Essa é boa. Calma. Tô meio branco, achei. Calma aí, seu. Um, dois, três. Respira. Um, dois, três. Bota pra fora. Depois você me fala o seu. Ele vai usar pra fora da guerra. Por favor. Ele tá entalado aí. Não, tá. Cara, ele tá entalado aqui. Eu tô tendo a desenstalar aqui. Eita. O meu bosta é demais. O senhor tá querendo surpresas, vai ajudar? Cadê o, cadê o comandante da polícia? Vei o grão. É, o senhor voado. É? Se o senhor, o senhor quiser que eu ajude aqui, vamos colaborar. Colaborar. O de máscara, como é que é o nome desse que tá aqui deitado no chão? Sargento. Sargento? Zorzo. Jorge? Ah. Eu quero denunciar ele. Tá bom. Só isso? Não, porra cá. Porque quando eu fui, eu apareci lá na lojinha lá que eu fui comprar pão, que eu apareci lá, aí eu fui tentar entrar, eu cheguei e falei, o que que tá acontecendo? Ele olhou pra mim e falou, ah não. E eu fiquei triste. Aí eu me senti oprimido. Senhor, dá licenciinha rapidão pra poder rever o rapaz? É que na verdade, ele tem um amigo que é anão e parece muito com o senhor, daí ele falou, ah não. Senhor, dá licenciinha rapidão. Ah, então quer dizer que as pessoas com deficiência por causa do seu tamanho, ele sai chamando de anão. Não, negativo. Você sabe que hoje disso daí dá processo da cadeia, né? Foi tudo? Não, a gente só sabe que hoje um dia não quebra telefone, né? Porque não tem altura suficiente. Que isso aí? Você sabe que o senhor também está caçoando da altura do seu. Eu tenho um anãozinho, eu sou amigo de um anãozinho, ele é meu melhor amigo. Eu vou, eu quero denunciar o senhor também. Senhor, não precisa ter acesso ao senhor. O Atalino Erga, quero conversar com ele de peito, ele tá dormindo ali. Ah, mas não era de fazer um bom tempo, eu vou te contar um negócio. Também é seu. Ah, aconteceu uma treta aqui, que a gente teve que vir aqui na lojinha a salvar os melianos. Eu queria saber o que você tem contra mim. Eu nem te conheço. Então porque quando o senhor me viu lá na lojinha, parecia que o senhor me conhecia? Aonde que eu te vi, nem lembro ainda. Lá na lojinha, eu lembro do senhor. Eu lembro do senhor. Eu lembro do senhor. Não, eu acho que essa tatuagem de fusca aqui não tem como esquecer. Eu não lembro, eu não lembro de nada. O senhor não lembra? Eu não. Você tá fazendo de tonto que eu sei. Não, eu não lembro de nada. O que aconteceu? O que aconteceu? O senhor olhou pra... Eu falei, o que que tá acontecendo? O senhor falou, ah não, e deu as costas pra mim. Oficiais, oficiais. O que que tá acontecendo? Eu não entendo. O que que aconteceu? Os melianos estão querendo tratamento lá. O que que faz com eles? Eu vou falar com seus superiores. Eu vou falar com seus superiores. O senhor é rebaixado. Querem ajuda essas guardas? Caraca, vocês devem só que eu pinei por que tudo. Eu não acertei nenhuma. O senhor tá bêbado? Esse é o guarda. Ah, eu tô meio mal. Eu tô meio mal. O que que aconteceu? Ah, ele tá se fazendo de tonto. Eu vou embora. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Depois o senhor vai ver lá o processo. Você pariu e bateu. Mano, eu não lembro de nada. O que que aconteceu? Os policial tá todo bêbado. Que corporação é essa? O que é isso? O que pode um negócio desse, né? Todo mundo bebeu. Chega. É o meu palco. Eu vou falar o dia pra ele. Ele vai falar aí. É todinha o seu. E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? Não tá entendendo nada. Esses caras tá... Eu vou embora. Eu não entendi nada. É que é assim. Os caras não podem dar daquela. Porque ninguém conhece o Bispo. Mas mano, deixaram escapar uma ali. Ai, eu bati. Mano, reconheceram. Isso é fato. Reconheceram o Joãozinho aqui. Então tem que assumir que reconheceram o Joãozinho. Isso daí ninguém pode negar. Fui reconhecido depois de tempos. Então quer dizer que o pessoal ainda não esqueceu de mim. Mas mano, os vídeos aqui vão voltar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já bora deixar o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Vamos. Tchau. 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 Tchau.